no youtube... não é no youtube deve ter sido no mesmo se viu mesmo é pode explicar, é do Mr. M se pá foi um brasileiro, o que fez? porque Mr. M é brasileiro né? ou não? se eu não me engano o Mr. M é jamaicano o Marco gosta do jamaicano adivin porque o que muita gente está falando por aí é em relação a copiar então vamos supor eu fiz um vídeo falando que eu tomei banho se alguém falar um vídeo em algum vídeo que está tomando banho isso vai ser copiado isso vai ser copiado o Jorge responde a minha pergunta oi se eu fizer um vídeo falando que eu to tomando banho ou falando que eu tomei banho hoje e alguém fazer um vídeo que falou que tomou banho hoje isso vai ser copiado? não como não se ele respondeu ele falou a mesma coisa que eu ah tá sim, desse jeito sim não fala sua opinião, você falou que não e depois falou que sim não, desse jeito sim que você está falando sim morre bom cada um tem sua opinião e você Marco, o que você acha? se eu falei que tomei banho hoje aí e aí outro Manoel fala que fala que tomou banho hoje isso vai ser copiado? tá bom e se eu fazer um vídeo de Minecraft e você fazer um vídeo de Minecraft isso vai ser copiado? ah, por que não? é a mesma coisa, eu fiz um vídeo de Minecraft e você fez um vídeo de Minecraft é a mesma coisa em relação a falar que tomou banho e depois falar que tomou banho hahaha vlog vlog tá bom, e se eu fizer um vídeo falando que Colgate faz bem pro dente aí você vai lá e fala que Colgate faz mal pro dente você está enfrentando a minha opinião? ou você está falando que eu sou errado? ou você só está expressando a sua opinião? ou você vai, todo mundo que falou que Colgate é bom está se fudendo por causa que você falou que Colgate é ruim? aí ninguém mais vai comprar o que você acha? aí tá, você falou que eu odeio arroz aí se eu falar que eu odeio arroz você? ou eu só vou estar dando a minha opinião? bom, se você pensar por isso, todo mundo copia a minha mãe me teve e aí a sua mãe te teve aí tá copiando sua mãe tá me copiando tá copiando a minha mãe lol certo? volta aí Manolo vocês foram pra casa? não agora eu vou ter que ir tá escurecendo? bom, eu acho que Deus existe e você? eu também acho bom, se Deus existe por que acha que ele nunca apareceu bem? é, isso é uma questão então que não dava pra explicar que não dava pra explicar Marcos, por que você acha que Deus não existe? marca, marquei da palma na chuleta por que você acha que Deus não existe? e como é que nós surgimos? olha você ali eu subo por aqui me ensina a subir então é subiu já, viu? agora só você vai vai? eu vou ter que ir onde você tá a ver tu me tampou como é que nós nascemos da água Marcos? explica aí pra nós já que você é o foda aqui cai, pera aí vem ai, cai nós tem um lobo aqui vei é Marcos, explica aí como é que nós nascemos da água a gente tá na água porque nós nascemos da água é por isso que é essencial você ter um microfone, né filho? ah, por isso que é essencial você ter um microfone, né filho? bom tá aí o mistério da minha vida eu falo tanto palavrão por causa que a boca é minha, caralho porra, cacete viu? eu falo palavrão por causa que a boca é minha se a boca fosse sua eu também falaria porra por causa que eu falo palavrão porque eu falo palavrão, mano é difícil, velho é difícil, velho o Kio, já te fazer uma pergunta muito retórica que se repete todo dia sim qual a pergunta que? qual foi a pergunta que te fizeram? porque eu fico perdido no Minecraft você fica perdido no Minecraft você fica perdido no Minecraft porque você não tem mapa vocês não tem ainda os itens pra fazer mapa, certo? aham então o viado, você quer me matar? você quer me empurrar por além? nossa, a gente tá com seis, sete, oito packs de madeira oito? aham refinado refinado agora pra fazer a casa do povo o arco não, nove packs o Marcos é muito safado, olha o que ele tá fazendo eu peguei umas pedras aqui ó aí fez um buraco no chão deixa eu guardar aqui os machados os bambu mano, pra que serve essa terra? ah vocês que também estão vendo o vídeo do Minecraft vi os vídeos aí do do Marcos de Mario, velho é muito foda eu fico vendo todo dia é muito foda eu não canso de ver é muito foda os vídeos de Mario ele pulando ele pega o casco da tartaruga joga na parede aí dá um kick pula nela aí pula no bagulho o caraca o Marcos é foda ele quica com a tartaruga dele um um parponha a tartaruga pô alguém corta as árvores que tem aqui dentro cara já tá fazendo agonia eu pega o machado pega aí no baú ah ah pra quem não sabe o Marcos não é homem o Marcos é mulher ele chama Bianca né Marcos olha aí ele chama Bianca sabia disso ou Jorge? não ele chama Bianca por causa que você acha que ele tava com aquele nome lá hum ele é tipo ele é tipo mariagem né tá ligado? ele fez operação pra tirar o o o biluga né Marcos hahaha então você é é uma mulher nasceu mulher e é uma mulher e é uma mulher e é uma mulher eu tenho mais meio sentado ai carai o Marcos é foda Ei Marcos o que você acha de algum dia a gente fazer um game play ao vivo? sei lá o vento só você divulgar você não conhece ninguém velho você não tem amigo no MSN você não tem não pede pro Tubertega divulgar velho pede pro Tubertega divulgar fala pro Manolo V sei lá Tubertega é seu amigo pelo menos isso ele deve né pra você fazer um boletim falando pra ver o Marcos jogando online é ao vivo com o enfadonho do Gustavo que chama a morte ó e ai tipo alguém fica vendo as perguntas e os outros ficam jogando tipo o que é mais vagabundo fica fazendo as perguntas lendo né ou seja o Jorge fica lendo ah ué um server não tipo assim o Monark vamos supor o Monark joga já jogou pelo menos Minecraft enquanto fazia o bagulho ao vivo tá ligado né os Monk iam jogar mas o Marcos é o Sing não mas eu to falando a gente vai no em vez de fazer no Sing a gente faz no Mood aí depois no final do vídeo se os Mano quiser jogar aí a gente passa um server secundário tipo a gente joga no seu server aí se os Mano quiser jogar joga no meu entendeu ah qual o problema vai deixar esse buraco aqui ou pode tampar eu to tapando por cima assim mais por cima se você quiser tapar com eu tenho acabei de fazer aqui ah então vai ser aonde? no meu server? ah pode ser e eu faço no meu server tipo a gente faz um mundo novo tal mas o server não vai ter bookit porque bookit é ruim vei pra fazer esses bagulho caraca vei to com dor aqui na ah no braço mano eu eu tava mexendo com bookit até que bem aí de tanto plugin que eu instalei vei o bookit ficou uma merda cara precisa saber mexer com isso quem sabe mexer com isso é o Matheus Nadine é eu vou ter que baixar o bookit de novo e fazer tudo manual baixar os outros o que eu tinha baixado já porra aqui ta faltando uma tocha não não ta da hora o foda é que só admin pode fazer o bagulho set home e tal gente que não é admin não pode certo? ou pode? deixa eu ver é que eu sou admin né dei set home aqui caraca eu to com dor no pescoço caraca eu to com dor no pescoço to vendo teu pescoço aqui ta até torto eu to falando na real né eu to falando na real né eu to falando na real né ai que abenou o pescoço nossa pra fazer tudo isso que eu já fiz de gás tem só 3 pecs vou lá embaixo pra dar árvore beleza pega quantos se puder vei tipo pega 2, 3 pecs de árvore seria o essencial vai precisar disso tudo? beleza vai precisar disso tudo mesmo? vai fazer outro andar vei ó já vixi começou a furadeira aqui vei deixa fechar a porta já volto perai ai ai voltei voltei ah uma coisa vó vamos supor tem um vídeo um vlog por exemplo um vlogger faz um vídeo de quem é esse lobo aqui? que? de quem é esse lobo? que louco tem um lobo bem aqui é um lobo é um lobo que eu achei é um lobo que eu achei vei ah tá marcos vamo ver se você é foda vamo responder essa pergunta então só essa mais é bom se alguém faz um vídeo ai um cara no fundo começa a ligar a furadeira ai sem que tipo vamos supor ai o mano reclama porque o mano não para de fazer obra em casa e chama o mano de filha da puta ai vai outro cara outro vlogger ta fazendo um vídeo e ai o mano começa a coisar a furadeira no final ai ele xinga o mano de filha da puta e reclama ele vai ta copiando? ou não? ah por que? não foi o acaso me explica agora porque ele ta copiando ah por que sim explica porque ele ta copiando ele vai ta copiando ou jorge? sim por que? só porque ta fazendo obra na casa dele também? sim um 0 0 0 0 0 Obrigado.